Eu acho que foi um caso emblemático, um caso que também mostrou como é importante a união entre as diferentes unidades de perícia e o trabalho feito em conjunto, sempre sai um trabalho mais forte, mais consistente. Então a APGF fez um trabalho de munir tecnicamente a investigação que foi feita aqui em Foz do Iguaçu e de dar uma resposta na medida do possível mais rápido para que a investigação conseguisse elucidar o crime que foi cometido.